Bem-vindo à etapa final. Você aprendeu sobre o Drive, DEP e nomes de usuário via DPNS. E agora você quer saber como é esse ambiente que pode manter tudo isso em sincronização e servir um blockchain duplo, verificado e em tempo real como em serviços em nuvem. A resposta é o protocolo da plataforma Dash, ou seja, um arco conectando as regras que garantem a validade e a uniformidade de todas as estruturas de dados em que a plataforma se estabelece. Mas agora, além das identidades, existem mais três estruturas de dados. Elas são Estado da Transação, Dados de Contratos e Documentos. Primeiro, Estado das Transações. Essa estrutura de dados é necessária para fazer alterações em qualquer banco de dados da plataforma. Como o usuário atualizando seu endereço de envio, ou um dev que atualiza como seu app funciona. E a mudança resultante é refletida em uma base de dados local, alojada em cada masternode que é mantido em consenso através de toda a rede via corrente de camada 2. A seguir está um contrato de dados. Essa estrutura de dados é utilizada por desenvolvedores para enviar seus aplicativos para executar na rede Dash. Assim, o contrato de dados define todos os parâmetros necessários e está escrito usando o código Jansom. E o terceiro, o documento. Onde está a estrutura de dados é o que contém todos os dados do usuário. Assim, se Bob quiser enviar um pedido de um novo amigo, ou Alice quer registrar um novo nome de usuário, é a apresentação de um documento Jansom que faz isso acontecer. Bem, finalmente isso são todas as novidades. Falamos sobre o Drive, DEP, nome de usuário via DPNS e agora o protocolo da plataforma Dash. E esperamos que você concorde com a gente, que tudo isso junto forma a revolução do blockchain e queremos que você se junte a nós. Então, traga sua plataforma e perguntas relacionadas à rede Dash a qualquer um dos links da mídia social que você encontra na descrição abaixo. Ou teste suas habilidades de codificação na plataforma de teste que já está no ar. Então, junte-se a nós, pois a Dash está se tornando uma nuvem descentralizada. Tchau, tchau.